Agora eu vou apagar o que eu falei no início do jornal. O caso do sequestro que ocorreu lá em Brasília de Minas. Um homem de 32 anos foi rendido por criminosos e a ação foi registrada por câmeras de segurança. A vítima era passageira de um carro, quando aí foi arrastada, gente. Um dos criminosos, né, interceptou aí o veículo, presta atenção, tá vendo, ó, né? Ele foi interceptado e foi preso em Miradela. E o dono do veículo foi preso em Montes Claros. Ah, meu Deus do céu, teve perseguição, teve helicóptero, um grande efetivo da polícia militar que assustou os bandidos que deixaram a vítima. Olha só, balança aí. O homem de 32 anos está no banco do passageiro do carro preto conversando com o motorista. Quando é surpreendido pelo veículo branco que para ao lado, dois ocupantes descem. Um deles aponta a arma para a vítima, que é obrigada a descer do carro. Eles entram em luta corporal, mas o homem é puxado até o carro dos criminosos. O amigo da vítima desce do outro veículo com as mãos para cima. Como os suspeitos estão distraídos, ele se esconde mais à frente. Enquanto isso, a sessão de espancamento contra o outro homem continua. A vítima faz de tudo para não entrar no carro dos bandidos, mas o esforço é em vão. Depois de sequestrar a vítima, a dupla e mais dois comparsas que estariam no carro fogem. O flagrante aconteceu em Brasília de Minas, no norte do estado. A esposa da vítima foi quem procurou a polícia. Na sequência, utilizamos os recursos que temos aqui de monitoramento, olho vivo, conseguimos detectar esse veículo, tomando sentido pela MG 802, sentido Montes Claros, logo na sequência, dentro do nosso sistema. Daí eu determinei que iniciasse o cerca de bloqueio, e compartilhamos as informações em tempo real com as equipes de serviço da Polícia Militar das cidades vizinhas de Montes Claros. Equipes policiais fizeram o cerco em diversas cidades. O helicóptero da PM foi usado na ação. A grande quantidade de policiais teria assustado os bandidos, que mudaram a rota e abandonaram a vítima. A polícia acredita que o homem seria morto pelos criminosos. Naturalmente, a gente estava com o direcionamento da fuga e aí procurou fechar, interceptar o veículo em todos os locais possíveis. Quando, da percepção da movimentação da polícia, da quantidade de veículos empregados, os autores decidiram por deixar a vítima, mudar a rota, que inicialmente a intenção, pelo que a gente levantou era justamente levar a vítima a ser considerado que lá, executar o crime, a intenção, o indica que seria executar o crime de homicídio. Mas aí, com a movimentação policial, com o cerco policial em razão do cerco, os autores resolveram deixar a vítima em um posto de combustível na cidade de Patias. E aí, a vítima fez contato com sua esposa e acabou procurando a Polícia Militar. O homem foi levado para o hospital com algumas lesões, mas passa bem. Ele contou para a polícia que o crime foi motivado por um desacordo comercial. Recentemente, comprou um carro em uma garagem e deu o veículo antigo dele na troca. O restante do valor seria pago após a garagem transferir os documentos do carro novo para o nome dele. O que não aconteceu. Com medo de golpe, o homem também não fez o restante do pagamento. A partir daí, passou a ser cobrado e ameaçado. Como não cedeu às chantagens, acabou sendo sequestrado. A gente lamenta a tamanha violência diante de uma questão apenas de um desacordo comercial. Com a vítima já em segurança, a PM intensificou os trabalhos e conseguiu interceptar o carro dos criminosos no município de Mirabela. Essa testemunha flagrou a ação. Apenas um dos bandidos estava no carro e foi preso em flagrante. Tudo indica que os indivíduos acabaram desistindo de prosseguir. Depois que saíram de partido, deixaram a vítima. Aí perceberam a dificuldade de prosseguir com o intento e acabaram abandonando o carro e tentando esconder. Mas o carro foi logo localizado e o motorista também. Dentro do veículo, a polícia apreendeu um celular, duas folhas de cheques, uma no valor de 5 mil e outra de 15 mil reais, além da pistola 9 milímetros usada na ação. Outro membro do grupo, que seria o dono do carro usado no crime, foi preso em Montes Claros. Os presos foram levados para a delegacia. A polícia segue fazendo buscas pelo trio foragido. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado. Realmente, a ação conjugada dos esforços das unidades da Polícia Militar, que é o cargo de liberais de cura para a propriedade, evitou um crime grave e naturalmente tem uma resposta à criminalidade e mais uma sensação de esperança para a população. Agora, olha só a situação, gente. Faz essa compra do veículo e tem essa questão de, não, você vai dar seu carro usado de entrada, né? Aí depois você vai pagar o resto, mas só que aí vai ter essa transferência, vai colocar o carro no seu nome. Mas aí o que foi permitido para pagar depois dessa entrega do veículo como entrada e documentação foi transferida ali para o novo proprietário, o pagamento parece que não foi feito. Aí rolou essas ameaças, né? Toda essa pressão em cima desse rapaz aí. Agora foi um barulho, helicóptero no negócio, polícia e os criminosos, né? Com arma em punha e olha que eles nem se preocuparam se estavam sendo filmados ou então nem imaginaram que estavam sendo filmados ali por câmera de segurança. E chegaram ali enquadrando, dando coronhada, desce do carro, entra aqui. E teve ali, a princípio, uma resistência. O rapaz estava indo nesse costinho aí, ó, ele não queria sair do carro não. Aí o rapaz aí de camisa preta aí, ó, chega ali com a pistola lá, ó, já aponta, desce do carro, desce do carro e aquela resistência, desce o moço, vem cá e não sei o quê, o cara já está pensando que poderia ser algo de pior, né? A gente já fica no desespero. Vai saber o que está acontecendo? O cara está com a arma apontada para a sua cara? Você vai imaginar o quê? Ah, mas reconhece a pessoa e fica aquela coisa, entra aqui no carro, faz isso, faz assim. E puxa, e coronhada, e empurra, coloca no veículo. Aí começa o sequestro. Tinha os outros dois que estavam no veículo aguardando, porque depois que colocou a vítima no carro, eles entram lá, fecham e, ó, desaparecem. Mas só que, gente, a polícia conseguiu interceptá-los aí e helicóptero no nele. Aquele barulho todo, você imagina, você estava fugindo e o helicóptero estava barulhando. Então, eles ficaram assustados com o efetivo da polícia, que era grande, né, com o empenho também da aeronave e o pessoal ficou com medo, mas acabaram abandonando aí a vítima. Agora eu vou te falar, viu, isso aqui é em Brasília de Minas, pessoal. Você vê que isso é caso de filme, de cinema, mas não, é aqui em Brasília de Minas, né? Agora, vai fazer esse tipo de negociação, gente, procura o lugar correto, procura pessoas que não vão fazer posteriormente. Esse tipo de situação na sua cabeça, onde a sua esposa, a sua família pode estar sendo ameaçada também, viu? Eu vou te falar que forfé danado.